Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu voltei aqui, meu povo, pra começar a gravar uma videoaula pra vocês, que é diferente, tá? Vou criar ela totalmente, é uma bebê, né? Nós fizemos a boneca mole, agora nós vamos fazer o bebê mole, tá? Nós vamos usar, eu vou usar esse fio aqui, Balú, tá? Pra fazer todo o corpo dela, setecentos e oitenta e quatro, tá? Eu comprei dois novelos, dois novelos vai dar pra vocês fazerem, tá bom? Essa cor aqui é a bananinha, que é da Balú, tá? Eu tenho vários pouquinhos aqui, eu vou começar com esse pouquinho aqui, que é pra não desperdiçar, né, gente? Porque fio material é ouro, gente, tá tão difícil da gente encontrar os materiais que a gente precisa. Nós vamos usar a agulha número dois, você que tem o ponto mais abertinho, você pode estar usando a agulha número, num número maior, tá bom? Pra esse fio, tá? Se você tiver o seu ponto bem apertado também, tá bom? Mas eu, o meu ponto é bem folgado, eu vou usar a número dois. Se eu tivesse um ponto mais solto, eu usaria a número três, tá bom? É... Nós vamos usar, nós vamos começar com a cabeça, tá, gente? Nós vamos fazer a cabeça, vamos usar um marcador. Eu vou usar esse pouquinho de rosa que eu tenho aqui, que é pra fazer a meia, mas é bem pouquinho também a meia. Eu não tenho branco, mas eu vou fazer com esse, tá bom, gente? Nós vamos começar aqui com o anel mágico. Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó. Já fiz esse ponto aqui, mas ele não conta como ponto baixo. Eu vou fazer aqui dentro oito pontos. Dois, três, quatro, cinco. Fiz meus oito pontos, eu puxo esse anel e venho aqui no meu primeiro pontinho, tá? Que eu fiz e já vou fazer aqui o meu aumento, meu primeiro aumento, tá, gente? Olha, um, aqui nem precisa pôr marcador nessa carreira, né? Dois aumentos. Dois aumentos. Três aumentos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vou fazer agora meu último aumento. Oito. Vem aqui nesse meu ponto, vou fazer o meu ponto pra eu começar a minha terceira carreira. Nessa carreira, nós ficamos com 16 pontos, tá, gente? Na minha terceira carreira, eu faço um ponto e um aumento. Por toda a volta, um ponto e um aumento. No total aqui de aumentos, vão ser oito aumentos. Então, no caso, vai ficar com 24 pontos. Prontinho, gente, terminei aqui, agora nós vamos fazer a nossa quarta carreira com o nosso marcador. Vamos fazer a quarta carreira com um que eu coloquei o marcador e no próximo é o segundo. Aí, já faço aqui o meu aumento. Dois pontos baixos e um aumento por toda a volta, por oito vezes. Ficando no final da carreira com 32 pontos, tá? Eu vou fazer os meus e já volto. Prontinho, gente, terminei minha carreira. Agora, nós vamos fazer a carreira de número cinco. Carreira de número cinco são três pontos. Dois, três, e aqui o meu aumento. Um, dois, três, e meu aumento. O total, eu vou ficar com quarenta pontos nessa carreira, eu vou aumentar também oito vezes, tá, gente? Prontinho, gente. Agora, nós vamos vir aqui, vamos fazer nossa carreirinha de número seis. Que são, ó, um, dois, três, quatro, e um aumento. Tá? Quatro pontos baixos, um aumento por toda a volta. No final da carreira, eu vou ficar com quarenta e oito pontos. Tá? Prontinho. Vou completar minha volta aqui e já estou aqui de volta com vocês. Prontinho, meu povo. Agora, nós vamos fazer a carreira de número sete. E são dois, três, quatro, cinco, e um aumento. Por toda a volta. Ficando no final da carreira com cinquenta e seis pontos. Prontinho. Terminei minha carreira. Agora, eu vou fazer a minha carreirinha de número... Ai. A carreira de... Essa é a carreira de número sete, né? Ficamos com cinquenta e seis pontos. Agora, nós vamos subir aqui... A carreira de número oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Fazer dez carreirinhas ponto sobre ponto, tá? Dez carreiras, tá bom, gente? Vou fazer as... Subir minhas dez carreiras e já volto. Então, meninas, eu subi aqui minhas dez carreiras. Agora, eu vou tirar meu marcador daqui. Vou vir pra cá, tá? Agora, nós vamos fazer aqui a carreirinha de número dezoito, tá bom? Nós vamos fazer... Eu tenho dois pontos aqui. Nós vamos fazer aqui doze pontos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Prontinho. Fiz meus doze pontos. Agora, eu vou fazer aqui um aumento. Um aumento. Um ponto sozinho. Aqui, eu vou fazer o meu segundo aumento. Um ponto sozinho. Meu terceiro aumento. Um ponto sozinho. Meu quarto. Quarto aumento, tá? São quatro aumentos seguidos de um ponto, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, eu vou repetir tudo que eu fiz desse lado aqui, tá? Que são um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, meu quarto e último aumento, tá, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prontinho, gente. Aí, já fiz aqui meus pontos sobre ponto. Fiquei nessa carreira aqui, gente, com sessenta e quatro pontos, tá bom? Agora, nós vamos fazer a carreira de número dezenove. Eu vou dar uma paradinha aqui, tá? Nessa carreira, tá bom? Aí, aqui, nós vamos colocar os olhinhos aqui, entre a carreira dezessete e a carreira dezoito. Que é essa primeira carreira aqui, tá? Essa última carreira de ponto sobre ponto. A carreira dezoito é essa que a gente fez agora. Então, nós vamos colocar entre essa carreira dezoito e a carreira dezessete. Nessa aqui, tá bom? Aí, nós vamos contar aqui, ó. Nós vamos colocar... Pera bem aí. Então, gente, aí, terminei aqui. Agora, eu vou fazer a minha carreirinha de número dezenove, tá? Vou fazer aqui um, dois, três, quatro. Vou fazer onze pontos. Fiz meus olhos onze pontos. Agora, eu vou fazer um aumento. Fazer aqui um aumento. Aí, vou fazer dois pontos. Um, dois. Faço meu segundo aumento. Aí, faço um e dois. Meu terceiro aumento. Aí, faço mais um ponto sozinho, outro ponto sozinho. E aqui, eu faço o meu quarto aumento, tá? E nove pontos. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Fiz meus nove pontos, eu já começo a fazer meus aumentos do mesmo jeito do outro lado. Um aumento, dois pontos, e um aumento. Um, dois. E mais um aumento. São quatro aumentos. Um, dois. E o meu último aumento, tá? Que são quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Agora, eu completo com pontos baixos até o meu marcador, tá bom? Ficando no final da carreira com setenta e dois pontos. Eu vou fazer os meus aqui e já volto. Então, meninas, terminei aqui. Agora, eu não vou fazer a carreira número vinte, vinte e um, vinte e dois e vinte e três. Ponto sobre ponto. Tá? Fazer quatro carreirinhas aqui. Aí, eu já volto pra falar pra vocês onde é que a gente vai colocar os olhinhos, tá bom? Vou fazer minhas quatro carreiras e já volto. Prontinho, gente. Eu terminei aqui, já subi minhas quatro carreiras de ponto sobre ponto. Eu parei aqui pra mostrar pra vocês como é que nós vamos pôr os olhinhos. Olha, eu tenho aqui aquela carreira, aquela primeira carreira, carreirinha de número dezoito, tá? Que é um ponto e um aumento, tá? Formando as bochechinhas. Eu vou colocar o meu, o meu primeiro olhinho. Esse olhinho aqui é de onze milímetros. Se vocês quiserem, pode colocar maiorzinho, tá bom? Mas eu vou colocar esse de onze, tá bom, gente? Verde ainda mais, porque eu não tenho de outra cor. É, aqui tem o último aumento que a gente fez de lá pra cá. O último aumento. Então, você vai pegar e vai colocar o olhinho bem pertinho dele, ó. Aí, você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Aí, você coloca o outro olho, tá bom? Sendo que vai ficar bem pertinho do primeiro aumento desse lado. Aqui é o espaço que vai dar. Vai seguir aqui a boquinha, o nariz e a boquinha. E aqui são os aumentos das bochechas. Então, você coloca o olho. Aqui, você coloca, conta oito pontos de espaço e coloca o outro, tá bom? Na carreirinha dezessete e a dezoito. Ó, essa aqui tá aqui. E esse aqui é mais pra baixo. Deixa eu tirar ele aqui. Ele é aqui. Depois, você coloca as suas travas, tá bom? Desse jeito, tá? Dessa forma. Agora, nós vamos fazer, gente, a carreirinha. Terminei minhas três carreirinhas. Eu vou fazer a carreirinha de número vinte e quatro. Eu vou subir o meu marcador pra cá. Aqui, eu já tenho dois pontos. Eu vou fazer um pontinho, gente. Aqui, nós vamos fazer treze pontos, ó. É, essa carreirinha aqui é a carreirinha de número vinte e quatro. Três, seis, nove, doze, treze. Treze pontos. Aí, aqui, eu já faço aqui minha diminuição. Aí, faço um, dois. Minha segunda diminuição. Aí, um, dois. Minha terceira diminuição. Mais um, dois. Minha quarta diminuição, tá? Aí, aqui, gente. Bem aqui, eu tenho esses pontos aqui. Eu vou pegar só a cordinha da frente. Fazer um ponto baixíssimo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Fiz meus seis pontos. Aqui, eu já pego aqui e faço uma diminuição. Aí, aqui, eu já alterno. Um, dois pontos. Minha segunda diminuição. Um, dois pontos. Minha terceira. Um, dois. Minha quarta. E agora, eu completo até o meu marcador com ponto sobre ponto, tá bom? Ficando no final da carreira com sessenta e quatro pontos. Eu vou fazer os meus aqui e já volto. Prontinho. Terminei minha carreira. Agora, eu vou vir aqui, vou fazer o meu ponto pra começar a minha carreira de número vinte e cinco. Vou fazer aqui treze pontos. Dois. Três. Quatro. Vou fazer meus treze pontos e já volto. Aí, pronto aqui, gente. Aí, eu faço aqui. Fiz meus doze pontos, vou fazer a minha diminuição, ó. Uma diminuição. Então, faço um ponto sozinho. Fazer aqui minha segunda diminuição. Um ponto sozinho. Minha terceira diminuição. Um ponto sozinho. Minha quarta e última diminuição, tá bom? Quatro diminuições, tá bom? Aí, vou fazer aqui, ó. Cheguei aqui bem na beiradinha aqui das minhas correntes, ó. Seis. Seis pontos baixíssimos, né? Eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu conto aqui, ó. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu venho nesse aqui, ó. E já faço a minha diminuição, ó. Dessa forma, ó. Desse jeito, tá, gente? Aqui, eu faço a minha diminuição, aí faço um ponto. Aí, minha segunda diminuição, um ponto. Minha terceira diminuição. Um ponto sozinho. Minha quarta e última diminuição. E agora, eu completo os meus pontos baixos até o marcador, tá bom? Ficando no final da carreira com 56 pontos. Fazer os meus e já volto. Então, gente, aqui nós vamos fazer agora a nossa carreirinha de número 26, tá? Nós vamos fazer... Eu fiz aqui um ponto. Vou fazer dois, três, quatro, cinco pontos e uma diminuição, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e uma diminuição. Eu vou fazer assim por oito vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, eu vou fazer a minha diminuição. Pegando só a cordinha de fora, ó, do ponto, tá? Uma diminuição. Oba! Aí, eu volto a fazer aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui, eu vou fazer a minha diminuição. Que eu já vou pegar normal, tá? Aí, eu continuo fazendo, tá, gente? Por oito vezes, tá? Vai ficando assim, tá bom? Eu vou terminar de fazer os meus. Quando eu terminar, eu vou obter nessa carreira 48 pontos, tá bom? Prontinho, gente. Agora, nós vamos fazer nossa carreira de número 27, que são seis pontos, tá? Um, aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, e uma diminuição, tá bom? Por toda a volta, tá, gente? Um, aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, e uma diminuição. Um, dois, eu vou fazer os meus aqui, e já volto. Três. Prontinho, gente. Aqui, ó, agora, nós vamos dar uma paradinha. Vamos vir aqui, vamos colocar o nosso... Nossas travas, né? Travas nos olhinhos. Ó, dessa forma. E agora, nós vamos trabalhar aqui por dentro, fazendo a boquinha, tá? Eu vou pegar aqui, olha, vou dobrar dessa forma, aí, vou vir aqui, ó. Ó, pega esses pontinhos aqui, ó. Essas cordinhas que a gente deixou, né, gente? E aqui, eu vou fazer um ponto baixo, aí, aqui, ó, eu vou fazer novamente dois, três, quatro, cinco, seis, Vem, vem aqui, sete, tá? Sete pontos, aí, aqui, eu já venho desse ladinho aqui, e faço oito. Aqui, fica meio difícil de pegar, né, gente? Oito. Nove. Você vira assim, aí, você, aqui, você vai pegar, ó. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Dezesseis pontos aqui, tá, gente? Ó. Quinze. E falta um aqui, ó. E pronto. Eu já venho aqui, no meu próximo pontinho, eu já começo a fazer minha próxima carreira, tá bom? Vamos, eu fiz um ponto, agora eu vou fazer dois e uma diminuição, tá? Por toda a gente, dois pontos e uma diminuição, vai ser quatro diminuições, ficando com doze pontos. Vai virando assim e vai fazendo, tá? Fazer aqui minha diminuição, tá bom? Vou fazer minha volta, vou fazer minha volta, completar minha volta e já volto aqui. Prontinho. Nessa carreirinha de número três, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição por toda a volta. Vamos diminuir quatro vezes aqui, novamente, ficando com oito pontos. Eu vou virar, tá? Meio difícil, né? Pra pegar... Vou fazer assim por toda a volta, tá? São quatro diminuições, ficando com oito pontos. Então, terminei aqui minha carreira. Agora, eu vou fazer duas carreirinhas aqui, tá? Só de ponto sobre ponto. Com oito pontos. Dois. Três. Obrigada, amor. Aí, você vai dando as voltinhas assim e já vai fazendo mais uma volta. E é só contando, né, gente? Que aí, vocês não se perdem. Aqui é oito pontos, né, meu povo? Ó. São duas voltas, ok? E aqui, ó. Terminei aqui, eu já faço aqui, faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou cortar o meu fio, que é pra eu, ó, dar um jeitinho aqui, tá? De fechar aqui, tá, gente? Ó, fica desse jeito, ó, o jeito que fica, tá bom? Agora, nós vamos fechar aqui com um anel mágico invertido. Então, gente, aí, eu peguei aqui, ó, coloquei aqui o meu fio aqui na minha agulha de tapeceiro. Eu venho aqui, ó, vou pegando só as cordinhas de fora do ponto, né? Ó, e fechando, tá, gente? Vou fechar isso aqui tudo. A gente vai puxando e já vai, já unindo os pontos, né? Depois disso, você pega aqui, ó, dá aquele nozinho, vem novamente, tá bom? Desse jeito aqui, tá? Agora, você corta o seu fio e vamos continuar aqui, tá? Aí, fica desse jeito, ó, boquinha, tá bom? Dessa forma. Agora, meu povo, nós vamos vir aqui, vamos continuar. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos fazer carreira de número 28, nós vamos fazer cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, e uma diminuição. Cinco pontos, uma diminuição por toda a volta, tá? Por seis vezes. No final da carreira, eu vou ficar com 36 pontos. Pronto, carreirinha de número 29, nós vamos fazer quatro pontos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro, e uma diminuição por toda a volta. No final da carreira, eu vou ficar com 30 pontos, tá? Prontinho. Terminei aqui a minha carreirinha, agora, eu vou fazer a de número 30, que são três pontos, três, e uma diminuição. No final da carreira, teremos 24 pontos. Eu vou encher também a cabecinha aqui logo, tá, gente? Porque, se não, depois fica difícil. Três e uma diminuição. Eu vou terminar a minha carreira e já volto com a minha cabecinha já cheia, tá bom? Prontinho, gente. Agora, nós vamos fazer a carreirinha de número 31. Olha, que são aqui. Eu já fiz um ponto. Agora, eu vou fazer... dois, com muito cuidado pra não pegar o enchimento, e uma diminuição por toda a volta. Ficando com 18 pontos na carreira. Um, dois, coloco o dedinho assim, que é pra não pegar enchimento, tá bom? E uma diminuição. Vou fazer os meus aqui e já volto. Prontinho, gente. Terminei aqui, fiquei com 18 pontos aqui nessa carreira. Agora, nós vamos fazer a carreirinha de número 33, tá? Que é um, ó, vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto. Subi 33, 34 e 35. Ponto sobre ponto, tá bom? Com 18 pontos, tá, gente? Vou fazer aqui os meus aqui, eu já volto, já finalizando, tá? Prontinho, gente. Terminamos aqui. Já fiz aqui todas as três carreirinhas que eu falei pra vocês aqui, ó. Ponto sobre ponto, com 18 pontos. Agora, eu vou colocar mais enchimento, ó. Olha, você vai colocando assim. Bem devagar. Com o dedo, você vai colocando onde não... Onde você achar que é necessário, né? Assim, tá bom? E vai pegando. Eu vou colocar, terminar de encher o meu, tá, gente? E na próxima aula, a gente vai já fazer as perninhas. Essa é a primeira videoaula, tá? Depois, a gente faz o corpinho e o unha, tá bom? E a boquinha dela fica assim mesmo, tá? Desse jeito. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam aí, tá? É isso. Um grande beijo. Se você já gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ok? Compartilha, comenta. É isso. Um beijo e até a próxima aula. Até a próxima aula. Até a próxima aula. E aí